Me leva pra delegacia, isso, me leva, porque eu vou dar queixa desse rato safado que tava roubando meu queijo Esse rato sem vergonha, ordinário, make and trash É assim é que se faz? Não, pra ficar com elegância você baixa um pouquinho essa mão aqui da faca Ah, entendi, é assim? Não, menino, não é assim, deixa eu lhe mostrar como é que faz, é assim, ó Pera, era meu último pedaço de carne, infeliz Você não tem elegância Os lutadores se encaram nesse momento, Mike Tyson Que belo golpe de esquerda Veja comigo no replay, levantou a pata esquerda e pra gadal na boca do rim Também conhecido como queixo Melquisedeque já caiu pedindo água, socorrinho da mamãe, o colinho do papai Chamo, chamo Ei mãe, é o que eu sei fazer Coisa feminina, pai que ensinou Seu pai é um vagabundo Vem cá, Petrúquio Eu vou mesmo Quebrou o osso do meu pau pirocotoba Ó o pneu derrapando Cansei de ser um cachorro, agora eu sou um pterodactiliro Acabei de localizar o alvo, está ao leste do sul do centro-oeste Atacando em 3, 2, 1 Pra ver o que que Marivaldo tá fazendo Tá comendo canudo escondido, né? Não! Ai, que coceirinha gostosa Coce mais, isso, vai, mais um pouquinho pra cima Isso, vai, mais um pouquinho pra cima Ai, oi! Oi, gata, você vem sempre aqui? Me passa o WhatsApp Feioso Feião Vai, barriga de cerveja Barriga de chicote Você para Quem é o barriguinha de cocô? Barriga de cocô, quem é você? Me respeite, rapaz Respeite mais, velho Peraí, me dá aqui a peteca Me dá aqui Ó, quem fica com a peteca na mão É a mulher do padre Vai Sai daqui! Eu mesmo não tô falando Joga pro caldinho que ele quer Eu mesmo não Sai daqui Eu vou mandar Tiburubu Eu vou mandar Tiburubu Eu vou mandar Ah, meu amigo, eu desisto Mãe, pega aqui, por favor Stranley, não suba na parede, não Vai sujar Peraí, mamãe Que tem um mosquito aqui, ó Olha lá, eu vou pegar Stranley, não se pode fazer mal aos insetos Que nada, mamãe Esse mosquito vai só ficar zoando no pé de minha orelha a noite toda Eu vou picar a porrada nele agora Stranley, não me desobedeça Menino, não faça isso Eu vou lhe deixar de cartigo um mês sem Playstation Tá bom, tá bom, mamãe Olha, dessa vez você escapou, viu, mosquito Olha Mas se eu lhe pegar de novo na zero hora Eu vou lhe meter o facão Stranley, cadê a educação, Stranley? Que nada, mamãe Negócio de mosquito aqui em casa Ah Se liga que eu sou profissional no estilingue Vou matar aquele papacapim na predada Olha e veja Um, dois, quatro, cinco, um Um e meio Segura Que dia acha é isso aqui, mulher? A bunda tá apertando sozinha Se botar um dedo aqui, corta a unha na hora Lasca uma nozes em banda Para com isso, mulher Para com isso, pessoal Para com isso Vocês sabem que eu não gosto de aniversário Ela não gosta de aniversário, não E aí, cabeça de nós todos A sua vovó Aquela bangueluda bigoduda Bom dia, Tavon Deixa eu testar aqui se esse cafezinho tá gostoso Ah, não Meu Deus do céu, George Já falei que eu não quero você beber no meu café, cara Foi só uma talagada Sim, mas eu sei lá onde é que tu botou essa pata, velho Deve tá cheio de germe, cheio de lactobacilos A bodoga de seus olhos E eu sou limpinho Turiqui-tacati Turiqui-tacata Turiqui-tacati Turiqui-tacata Taca-taca-taca-taca Que diabo é isso, velho? Tá com o diabo no diabo, diabo? Sakura! Oi, Naruto! Larga o Sasuke e fica comigo Eu sou o novo Hokage Não dá, Naruto Eu sou apaixonada pelo Sasuke Ah, chateado Ué, ué, ué Cala a boca, menino, véi Moleque, véi, que só peta pra chorar Eu vou cortar pra mamãe Lá, estrupício Ó o caneco derrapando, ó o caneco derrapando, sai do mer Chegou o lobisomem em sua casa Não, 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 tá repreendido em nome do Senhor Jesus Christ Eu vim atrás de um gato sem pelo Pra que diacho eu fui rapar meus pelos, meu Deus, alguém me socode Quanto é um hambúrguer de pacapim? Vinte reais Vinte? Moço, eu só quero um hambúrguer, eu não quero comprar loja não, me diga só o valor do hambúrguer Vinte reais o hambúrguer, senhor Tá maloca? Com vinte e conto eu compro um quilo de ração e passo a semana toda comendo Não quero mais não, muito obrigado Epa, 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 o que é isso aí, filho de raparonga? Eu tô indo ali E pra que meu chinelo? O chinelo é pra, é, nada não Tu ia comer meu chinelo, né, Cleitinho? Vem aqui, safado Fala Se você comer esse chinelo, você não vai ver mais sua namoradinha Não, não, não vou comer não Eu acho bom, porque já é o terceiro chinelo que eu vejo você comendo Não, eu não vou, eu pô, mereto Acho bom Amaloc Com vocês o malabarista Chupetex de Zeguede Olhem e vejam com seus próprios ouvidos como ele fica pendurado a mais de 300 mil metros de altura com apenas duas patas É, é o Homem-Aranha, é? Não, não, é o Chupetex de Zeguede Escutem com seus próprios olhos, ele vai soltar uma mão, olha só que incrível Será que ele vai ter coragem de pular? Será? Vamos aguardar Pulou! Misericórdia, esse gato é louco Só poderia ser o piquete de Zeguede, o gato, a voador de todos os ares Por essa, nem o futuro esperava, hein, Ronaldo Fenômeno? Realmente, um Chupetex me surpreendeu, eu não imaginei que ele fosse pular de tamanho altona É, 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 olha lá, tá comemorando com a galera lá, olha só alegria Se eu te deixar sozinho, você promete que vai ficar quietinho e não vai bagunçar a casa até eu voltar? Pobreto Olha, vou confiar em você, viu? Pode confiar, não vou bagunçar não Só vou cagar a casa todinha e rasgar as almofadas tudo Ô Luan Santana Luan Santana Ei, meteoro da paixão? Oba, oba Ó, esfrega tua unha aqui, ó, nessa pirâmide do Egito, que ela vai ficar moladinha Meia hora fazendo isso, você já tá pronto pra detonar o sofá de sua casa Mas aí minha mãe briga se eu arranhar o sofá dela Briga nada, homem, esse é o trabalho de gato, tem que rasgar o sofá, senão você não é gato Ah, estendi Cheguei, cheguei Eita, moleque turrata arrumou uma bola agora, ó, sai daqui, pisteado Vem cá, me enfrenta agora Vai pra lá, bolota Gabigol, chuta essa bola aqui Mamãe, pensa que eu sou besta, esconde a ração aqui pra eu não comer Mas todo dia de madrugada eu venho aqui e lasco a ração e bando e ela nem percebe Ih, ih, ih Olha, você quer saber como eu comprei essa casa maravilhosa e ganho mais de um milhão de reais por mês Trabalhando de casa Então arrasta pra trás que eu vou te vender um curso Que vai te ensinar a vender curso Pra vender curso a quem quer comprar um curso e vender curso também Não perca essa oportunidade única Entra na minha casa Entra na minha vida Ah, gente, ô, ô, meu Deus Que susto, rapaz Fica aí parado me olhando, oxe Aí, novinha, vem pro meu mundo Vem conhecer o Steel Steelero Vem ficar com as pernas reganhadas tomando sol no Rosco Box aqui em Paris Meus dois cachorros de segurança tão ali, ó Pode vir sem medo Vem tranquilo, bebê Vou mandar meu jatinho particular e te buscar, meu anjo Ô, Foquelson Fala, Big Jump Chega ali no ouvido de Aristóteles e fala assim, ó Acorda, cornou Rapaz, ele vai ficar bravo, não vai não? Que não vai ficar não, rapaz? Relaxa, pode ir, vá Três, dois, agora Acorda, cornou Uai, uai, uai Corre, Foquelson Olha quem tá ali, Alfredinho Tá me devendo dois e cinquenta esse sacana Vou dar o doce dele Alfredinho, pega o guarda-chuva que lá vai a água Segura Ah, filha da mãe Isso é pra se aprender a não enrolar mais ninguém Seu salavrário Que chegar primeiro ganha sorvete Eita, vou ganhar, vou ganhar Não, não, eu tô sem freio Algo me segura Eita bexiga da bexiga, bexigueta Quebrou o vaso preferido da mamãe Maria Josefina O que foi, homem? Por que que tu tá assim, todo entrevado? Eu tô sentindo um negócio aqui na minha barriga, Maria Meu Jesus Ai, Maria O que que é, homem? Vai sair, Maria O que? Oh! Ih, Deus, vai todo poder, óviski Mais dois desses, tu derruba a casa, credo Olha só, rapaz Um gato e uma ave se beijando Não sabia que vocês poderiam ser amigos, não Meu amigo, nós estamos em pleno século 2021 Tem que acabar esses preconceitos, rapaz Gato pode ser amigo de passarinho, com certeza É, tá certo Às vezes dá vontade de comer ele Dá, mas eu me seguro Não pode ter passarofobia Muito binga Nossa, que popozão, hein, gatinha? Não pegue de meu bumbu, não Que eu sou menina moça Piranhas, toma aí uma carninha pra vocês Ih, mano, é piranha O que, rapaz? Passa essa carne pra cá Piranha tem que comer alga do mar Quem come carne aqui sou eu Não tem problema, eu jogo mais Vai, rapaziada Pega logo antes que o gato vê Olha o peão passando Uhul É isso, menino É o peão da telescena, né? Roda, roda, GQT Se liga no meu charme A piscadinha de olho pra conquistar a morena Hã? Hã? Vai resistir, morena Hã? Hã? Hey! 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 Por que tu me deste tanto bolo de fumba, vovó? Olha, não alcança nem os ouvidos Princesa, eu gostaria que você aceitasse casar-se comigo Ai, meu Deus Miserável, tu pediu de minha cara Eu fiquei nervosa Você pegou o meu último queijo Era meu Eu que achei primeiro, seu filho de Itacoara rachada Mentiroso, eu achei, guardei e você achou onde eu tinha guardado Então venha truco no palo aqui que eu vou te mostrar quem é o dono desse queijo Filão da mãe Tome na boca, tome na capa do minuto Toma na rosca da vagina Uh! Toma na goela A senhora já conhece marketing digital? Dorme livre, sai do meio Calma, senhora, vamos conversar Sai, diacho Eu vou lhe vender o curso pra você trabalhar com isso Eu já tenho emprego, sai, miséria A senhora vai ficar milionária E por que tu ainda não é milionária? Sai, pisteada, se pique Nossa, quanto pombo, vou comer tudo Eita, tem pombo demais, lascou Oh, tapa da peste A madora é de meu, sai Boa tarde, gente, cheguei, hein? Boa tarde Chegou a falsa Sai do meio, carniça Pedazedo Para de filmar isso, mulher Me solta, Márcia, me solta que eu vou dar uma lição nesse grandalhão, vem grandalhão, trufa no palco comigo se você é homem, me solta, Márcia, deixa eu dar uma lição nele, me solta Não, 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 é brincadeira, eu tava brincando, não me machuque não, pelo amor de Deus Meu filho Boa noite, pai Vou cobrir você bem direitinho, vou botar mais uma coberta Pra que isso tudo? Pra você ficar bem protegido, porque hoje o Chupacabra vem lhe visitar, boa noite Chupacabra, que diante de Chupacabra, pai, pelo amor de Deus, não me deixe sozinho aqui, não Jardis Léa, já que não tem homem na casa, deixa que eu troco a lâmpada aqui Gata Lancio, cuidado pra não tomar choque Fique tranquilo, mulher, eu sou amigo do Super Choque, eu sou acostumado já, né? Júlio Cociello, esse aqui é o presente do seu irmão do dia das crianças Aham, cadê o meu? Tem o que homem? Tu já tem 25 anos, teu irmão é criança, tem 9 Toda vez essa desculpa, eu quero meu presente Não, você não vai ganhar só o seu irmão Ah é? Nem eu, nem ele então Vai, te bora, carliça Não faça isso com o Kinder Ovo Esse ovo agora virou emelete Você não tem vergonha de estar sentada na cadeira de idoso, não? Você tem no máximo 20 anos, rapaz, então me vergonha Eu tenho 95 anos, meu filho, porque eu usei muito jequitinha e tô com a pele preservada Oh, mentira da pé Esses jovens de hoje não respeitam mais ninguém Maria Roaquina, chegou no seu fim Oh céus, quem poderá me salvar? Eu, Chapolin Colorildo Graças a Deus Hum, olha o que eu comprei, sua balinha preferida Não, deixa eu ir Oh, delaça, me dê, vá Agora não, só depois do almoço Me dê agora, mulher, vá Não Me dê Ostentação Fora do normal Quem tem moto faz amor Quem não tem Faz mal Ostentação Fora do normal Quem tem moto faz amor Quem não tem Faz mal Moço, por favor, me dê 3 kg de picanha 2 kg de chão de dentro E 200 gramas de perereca do Alabama Eita que o churrasco hoje vai ser bom, hein, moça? É, pena que não é de sua conta Opa, perdão, moça Vai querer mais alguma coisa? Não, só me mostra a carne pra eu ver se tá boa mesmo Pra já, essa aqui é a perereca do Alabama Deixa eu ver Hum, bacana Esse pedaço tá bom pra senhora? Tá ótimo, a perereca tá fresca, né? Tá sim, a gente só trabalha com perereca de qualidade A titela de boi também é excelente, muito boa qualidade Quem? Titela de boi Quem te perguntou? Só bota o que eu pedi mesmo e pronto Fecha o dente pra falar comigo Eita que essa mulher é ignorante demais, moço Aproveitando aqui minha última semana de férias Na laje Tomando banhozinho de piscina Só molhando a xereblenglos Dá um saque nessa cara linda Bumbum de nenê Minha linguinha é pra você que morre de inveja Tô cheio de conta pra pagar Mas a postura de dama rainha Elizabeth Eu não percam Traga o bolo de chocolate com cenoura Mordomo Alfred Mais conhecido como filho Aí, olha pra mim, ó Eu já sei flutuar na piscina Isso aí, filhão Parabéns Caraca, eu sou radical, aí Mais radical que Nescau 2.0 Me chame de Michael Phelps Que eu vou nadar como daqui no Japão Eu sou praticamente uma boia Me chame de jiboia que eu boio Ah, 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 ah Que coceirinha gostosa Começamos o vídeo bem Leirigo, eu não já falei pra tu estudar, menino Eu já estudei, mãe Leirigo, rapaz, tu não mita pra tua mãe Mas é verdade esse bilhete Se continuar mentindo eu vou quebrar seus dentes Leirigo, frozen da Costa Pinto Caminha, vai estudar Ah, tá bom Rapaz, teve um acidente ali Parece que a coisa foi feia Aonde? Ali Será que morreu? Deus queira que não Mas tu viu o que aconteceu? Eu vi O carro bateu no outro Bateu Quando bateu veio potofo Bateu, explodiu E saiu batendo assim Que terrível E o motorista tava sob efeito de drogas Nossa Esse povo é doido É sem juízo Usar drogas e vai dirigir Como é que pode? Que dia acha isso aqui, homem? É um cacto dançando, é? Chama o teu vulgo, malvadão Eu danço com força e com talento Eu vou rebolando em você percebendo Rebola comigo, vai até embaixo Não tenha vergonha Só porque cê gato Vai descendo Pichaninho Que eu vou te mostrar vazio Caracas Miserável É, filho do jacaré do tchan, é? Se eu ver você andando com aqueles meninos de novo Eu vou botar você de cartigo Mas eles são meus amigos, mãe Ô, meu filho Kiko Ô, Kiko lindo da mamãe Ninguém amigo de ninguém, não, rapaz Não se misture com aquela gente Socorro Lá ele tá com as pernas doendo Socorre eu Agui, me ajude aqui Por favor, socorro Alguma alma pra me ajudar Por favor Eu tô aqui, não me aguento Uai Uai, 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 uai Minha barriga tá doendo Uai Eu vou te ajudar, moço O que houve contigo? Ai, alarme falso Era só gases Mas valeu aí Para de olhar pra mim Por quê? Para O que que tem, mulher? Cê sabe que eu não gosto Por quê? Ah, eu fico com vergonha Ah, eu não posso mais olhar pra essa coisinha fofa, linda Para com isso Cê sabe que você é coisa linda, né? Eu só tô te admirando, meu amor Com vergonha Minha gorducha Gorducha, sua mãe Credo Que ronco feio é esse? Ei Gecrécio Acorda, Gecrécio Tá roncando, homem Gecrécio Cruzes É um alienígena, né? Tá ligando a motoca, é homem Eita, engasgou Vai morrer Acorda, Lecrécio Oi, oi Sai do meio, baixinha Vem Ei, ela tá nervosa Mete as caras Cuidado Ela vai dar uma cabeçada no nosso joelho Vou dar uma cabeçada no seu pai, aquele corno Calma, menina Mexe comigo que eu te cubo no tapa Ora Esse passinho nem Michael Jackson sabia fazer, meu rei Uma walkie de caneco Olha, levantou Um, dois, três, quatro, cinco, seis Danço mais do que vocês Quatro, três, dois, um Eu quero ver ralar bumbum Bota pra sair faísca, Michael Jackson de Belém do Pará Vamos bailar um tango Venha comigo Se joga no chavalho Larale Que diabo é isso, homem? Laralala Vem no passinho do tango Quer saber de uma? Vou tomar um banhozinho de piscina Mimosa Não pode pular na piscina, não, mulher Tá muito calor Eita, lá vem ela Sujando a água toda de cocô Corre, Sebastião Sai da piscina Isso é preconceito com as vacas, viu? Vaca também é ser humano Nós também podemos tomar banho, rapaz Vacofóbico Cleide, tudo bem? O que é isso em tua cara, Cleide? Que diabo é isso na cara, Cleide? Cadê a Cleide que eu conheço, meu Deus? Quem é essa pessoa maligna em minha frente, Jesus? Sou eu, abestado Não, devolva a minha Cleide Desculpa eu ter cagado em teu chinelo, Cleide Volta pra mim Sou eu, meu bem Sai, diabo, do meu ódio Repreendido em nome de Jesus O Scrast do Repreende Senhor, abençoa essa criatura alcoólatra Mas, padre Abaixa a cabeça Mas eu tô com sede Abaixa a cabeça que eu vou tirar esse espírito que tanto bebe E que espírito é esse? Só pode ser o santo do papaco cachaça, irmão Esses dias apareceu um igualzinho a tu aqui Mas dessa vez eu vou vencer Não, mami, dá só um pouquinho de álcool Até a cetona eu bebo Cala-te, boca, pecador Na casa do seu não tem cachaça e nem ninguém pintando as unhas Ei, garçom? Não tem gaçom aqui não, você tá vendo miragem Ai, que sede, ai, que sede Calma que eu vou fazer uma reza braba Scarabin com Scar Skol O senhor disse Skol? Me dê Gosto muito Que Skol que é a reza? Pode, pirim-pim-pim, bosta de Saruê Ai Pelos poderes da espada de Himen Oxê Sai desse demônio, corpo alcoólatra Oxê A sede sumiu Deus seja louvado Obrigado, padre O senhor me salvou Vou ali escovar os dentes Opa, rapaz Eita, tá bem, meu filho? Tô sim, só tô um pouco zonzo de sono ainda Vou sentar um pouquinho aqui Tá, mas cuidado pra não se atrasar Vou atrasar não Fique tranquilo, o sono já tá passando Ai Menino Vai lavar o rosto pra ver se acorda logo? É mesmo, né? É Tô indo Opa Ai, meu Deus, a coisa tá feia, manhã O sono tá virado no saci de perereca Ai, que sono Rapazé, Curubu Boca de Sepacó Diz que ia tomar banho Se arrumar pra ir pra escola Ele tá aqui dormindo Bonito pra sua cara Mas eu vou acabar com essa farra Zé Curubu Oi, mãe Tu não ia pra escola, menino? Eu vou Eu só tô me alongando aqui, ó Pra poder estudar melhor, entendeu? Sei Pois levante e pegue a mochila que já tá atrasado Tchau Tchau Dá um abraço de despedida Hum Pronto, já pode ir Vai você primeiro Não, vai você Não, vai tu Então tá bom Eu vou Aí tu vai Aí nós vamos, tá certo? Tá bom Eu vou Mas só depois de tu Tchau Tchau Beijos É, só mais um Só mais um abracinho É, só mais um Só mais um Ah, eu não quero ir embora, não Nenhum Marivaldo, cortei o cabelo Olha só como eu estou linda Que paladobarai é esse, mulher? Misericórdia Cabelo feio do berégué Johnson Cabelo hebreiro Devolva minha mulher Hoje teremos uma briga entre Rambo Do lado vermelho E Pica-Pau Do lado azul Que já chegou dando mortal Cheio das palhaçadas, né? Comentarista Mauro Pois é, Galvão Meteu a pirueta ali no girofleck do High of Fight, né? E lá vem a gostosa Com o placar pra mostrar que é o primeiro round Pronto Estão preparados, lutadores? Tá pronto Comecem a luta O Rambo já começa a mil por hora Metendo um catucada no cucurucu da cabeça Olha só o Pica-Pau agora revida Igualmente Joelhada na boca do Stamu E agora puxou pra acordar Toma ele pau, toma ele pau A luta começa frenética, hein, Mauro? Exato, Galvão Os dois lutadores parecem ter tomado o Nescau 2.0 É muita energia Eita, Galvão Que beleza de pirueta na broca do queixo Incrível Pica-Pau fica no chão atordoado pedindo água, hein? Ali não sabe mais nem o nome da mãe, Galvão Opa! Rambo na maldade Mete um cascudo só pra finalizar Que maldade, né, Galvão? Bateu no cachorro morto Mas pelo menos tá em pé Pausa pra descansar E lá vem outra gostosa Com a plaga pra mostrar que é o segundo round Ê, minha filha, mais devagar Tá com pressa, hein? Passou voando Deve tá com caganeira, Galvão Deve ser Segundo round Valendo Dessa vez quem começa a meter na miséria Na zorra é o Pica-Pau Tome joelhada na boca do Pompeu Rapidamente o Rambo responde Toma ele cascudo Ó, e o Pica-Pau levou pra corda E joelhada Rambo faz o giro Subiu e Torontão Toma cotovelada na muleira Rambo vai ganhar de novo, será? Pica-Pau Reto Giroflex Bateu até no juiz Que coisa Segundo round É do Pica-Pation Incrível reviravolta, hein, Mauro Incrível, Galvão Eu já tava dando round pro Rambo também Quando o Pica-Pau de repente Baixou o espírito da Ragatang Olha, eu ia dizer uma coisa Que eu nunca disse Mas eu lembrei que eu já disse Então não vou dizer Agora o rapaz tá fazendo um vento ali Ê, rapaz, olha Rambo meteu a zorra ali no menino do vento, hein Se irritou e vai matar Socorre o homem Vai arrastar pra fora, minha gente Cenas lamentáveis no esporte, né, Galvão? Olha só Deixando o rapaz de cueca Que coisa feia Eu fico plepecto E lá vem a delícia De novo com a placa de terceiro round Ai, minha pré-sal Vamos ver agora quem ganha a luta Valendo Eu não sei você, Mauro Mas eu acho que o Rambo ganha essa luta, hein É, eu também acho, Galvão Pode que ele partiu Mimis e Zericórdia Derrubou com um golpe de bunda Espetacular O Pica-Pation ganha a luta Por essa nem o futuro esperava, hein, Galvão Certamente Nem a previsão do tempo previu essa Pica-Pau é o grande vencedor da luta, hein Que virada E o Rambo tá até agora caído no chão Parece que a porrada na boca do Stame foi grande Ixi, tá mola igual o Mário Que Mário? Que te pegou atrás da Mário? Teu toba E já chamaram a médica pra cuidar do Rambo Que coisa estranha A médica tá plantando bananeira no Rambo Corouse Ó, vamos acabar logo essa luta aqui Ei, pessoal, ó Presta atenção no que eu vou fazer Olha a caçola da véia Menino de acho Pestinha Tá doido, é? É só brincadeira, tia Brincadeira, véia besta Me deixando pelada Liga não, dona Maria Esse menino é atentado demais Pronto, mãe Já peguei a mochila Lavei a subaca Passei do Sodorovski E talquinho no Fiofores Muito binga Mas tem que comprar uma mochila de rodinha pra mim Porque eu carrego 300 quilos de livro aqui Minha coluna já tá ficando fode Mas, rapaz, tu ainda pega que tem mochila Na minha época eu carregava os livros dentro de uma sacola Sai da frente Socorro Ai, desculpa Ai, desculpa, gatinho Louca, tu quase me matou Foi sem querer, desculpa Foi mal Vamos fazer um negócio romântico aqui, ó Eu pego nessa parte do macarrão E você pega da outra, vai O que foi? O que foi, mulher? Tu é um brucutu, viu? Não sabe ser romântico, não Ô povo feio, misericórdia Nunca vi tanta gente feia por metro quadrado em minha vida Sorte que tem eu aqui Todo lindo, maravilhoso, pra salvar Olha aquele menino ali, passando na rua Deus me perdoe Mas parece o Patrick Belmiro Cabeça grande da zorra Cabeceita de sofrer uma mãe Wem, wem, wem Atenção NASA Espaçonave invadindo a terra Contonete de orelhão gigante Já eu sou tão top Que às vezes eu me belisco Pra saber se eu sou eu mesmo, sabe? Eu pareço um sonho de tão estiloso Arnovinha, mija Guaraná, meu Ai, como é difícil ser gostoso Oi, tudo bem? Meu nome é Jubileu E eu gosto, sabe de quê? Feitar Vem cá, mozão, dá um beijinho Não Só um Não Mas, af, o que eu fiz, hein? Essa mulher é louca Uma hora me ama, outra hora me odeia Do nada Vem cá, me dá um cheiro Beijo na minha boca Eu tô com saudade Não tô com graça com você, não, 13G Mais tarde a gente conversa Af Olha aqui, eu vou te pegar Ai, maluco Eu vou te dar o seu Para, menino Não corra, não Quem tá correndo? Filha da mãe Segura esse golpe O que você acha é isso? Ai, pesteado Jô, viu? Tu não já falei pra tu não subir aí nessa árvore, menino? Não foi eu não Eu quis subir não, manhã Ai, foi quem? Tu apareceu aqui como? Foi um espaçonave Ela me pegou e me jogou E fez vupo Aí quando eu penso que não Eu tava aqui em cima Menino Menino Tu não vale nada Arteiro Mentiroso Credo Que delícia Que aparelho gostoso De dar massagem Só podia ser da Apple 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 Ipeou Aquela marca lá da maçãzinha É Apple Ipeou Ai, que gostoso Ai Que cara de triste é esse, Teobaldo? Claro, Reginalva Tu acha que eu gosto de acordar 4 horas da manhã Pra tomar banho e trabalhar? É Eu tô tomando banha-pulsa aqui O meu nem da cama saia Volta aqui, safado Devolva meus ovos Galinha voando nos peites Devolva meus ovos, descarado Opa, mamãe, me dê um camaroso Me dê um jacaré laranja Me dê essa formiga, ela é o estrom Da bombada do mar, mamãe Jogue de minha guela essa pulga cor de rosa Não posso ir pra escola não, mãe Eu tô doente De quê? Doente de sono, tá doendo É, mas todo mundo vai com sono mesmo Mas eu não sou todo mundo A senhora mesmo que diz Mamã, mamã, olha Deixa de esperteza Por favor, mãe Eu tô com derrame cerebral nos pulmões Não, você vai sim Deixa de ventar coisa Quando chega lá o sono passa Poxa Mãe, o almoço tá pronto Tá não, meu filho O almoço ainda tá aqui esquentando E agora? Agora ficou pronto? Deixa eu comer um pouquinho Não, filho, tá esquentando ainda E agora? Já esquentou? Não, menino, calma Morta a fome Hum, a vizinha comprou sofá novo É, mas o dinheiro que ela me deve Ela não paga Deve ter parcelado esse sofá Em quatrocentas vezes Sem juros Não vai pagar Vai esperar cinco anos Pro banco caducar a dívida Eu conheço essa enrolada Boca de teretetel Ei, amor, vamos dar uma namorada Ué, sai fora, Dadau Eu tô com dor de cabeça Tem nada não Bota do flex na cabeça do meu Opa, você me respeite, viu? Poxa, amor Logo hoje que eu tô subindo pelas paredes Todo dia tu tá assim Não, ó Deixa eu dar uma cheiradinha Sai, Dadau Ô, amor Minha gostosa periquita Lepo lepo Vou botar Já falei que não Hum, você quer ir dentro, é? Sossega, homem Quem quiser namorar hoje Fica dentro da caboninha Pula ele Tô fora É rapidinho É só uma chapletoplatus Rapidinho sempre é, né? Cinco segundos Olha que eu lhe pego Que lhe mostro duas horas de prazer Sai pra lá, Dadau Ó, eu tô menstruada Tem que ir ao médico Porque já tem umas três semanas Tô menstruada A minha menstruação é prolongada É aguda, crônica É, me dei mal, viu? Pois é Ô, pai, que vida triste, olha Sem nada pra fazer Eu só queria um pliquitinho Mas, né? Hoje eu estou um nojo Maravilhoso Toda trabalhada nos cabelos Da Ana Maria Braga Deve ser horrível Pra quem me odeia Não poder me chamar de feia As inimigas chegam Passa mal de inveja Aceita que nós menos Analfabéticas de beleza Vão fazer o Enem do embelezamento Pra ver se melhora Essas caras maltratadas Sem jequiti Sem nenhum produto De tinho da Avon Vai passar cenoura e bronze Pra pegar uma cozinha Vai, de nutrida Boa noite, filha Boa noite Bota o cobertor aqui pra mim Mãe Ô, meu Deus Toda vez ela esquece De botar meu cobertor Ligar o ventilador Esse povo aqui de casa Esquece que eu sou cachorro Gente, esse trabalho aqui De esticar lençol na cama Isso é trabalho do ser humano Não é pra cachorro fazer isso não Agora eu tenho que ficar esticando Ligando o ventilador Apagando a luz Isso não se faz não, gente Estamos em pleno século 2021 Cachorro só tem que ficar cachorrando Não é fazendo essas coisas de gente não Vem aqui Sinta o cheiro Sinta o cheiro Ô, não acredito Limão com gosto de melancia Que na verdade é uma laranja Ai, meu preferido Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu não fico Gata, me chame de pernilongo que eu lhe pico todinha Sai, osado Me chame de osado que eu lhe mostro meu pecado Se aquieta Manda me aquietar que eu pego na sua pepe Opa, se respeite Hum, que orelha macia, dá vontade de morder Ai, tá me fazendo cosquinha É, primeiro vem a cosquinha, depois vem o mata-leal De amor que eu vou lhe dar Que loucura Você não viu nada, gata Hoje a noite vai ser longa Olha pra esse bestalhado, vai morrer Isso é um jumento Olha, lá vai, não entra aí não Sai daí, coisinha Ó lá o bichão, ó, vai pegar Vai, corre Sai daí Burro, acende a luz A corraba cortou a energia de tua casa, foi? Jeg Ele gosta de brincar com o capeta Só pode Ah, cachorrâncio Todo mundo fala que cachorro e gato não dão certo Eu não sei se a gente vai dar certo, cara Ei, 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 para com isso Você é o amor da minha vida Vem cá, me dá um abraço Você acha que a gente pode ser feliz mesmo? Claro que a gente pode ser feliz Entendeu? Entendi, mas eu tenho tanto medo Não tenha não, confia em mim Que eu vou te proteger de todo o mal deste mundo Eu te amo tanto, cachorrâncio Eita catapimbas Encontrei a gangue do Ronk Ronk Os porcos mais perigosos da cidade Eles vão me cobrir no cacete